Olá, o meu nome é Sara Osório, sou examinadora de marcas e desenhos ou modelos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e hoje venho-vos falar sobre o procedimento da oposição em Portugal. De seguida iremos abordar então os seguintes temas, as principais razões para apresentar a oposição, os tipos, como apresentar uma oposição, quais as fases, quais os principais motivos, o que há de novo na oposição e quais são os possíveis desfechos. Relativamente às principais razões, uma oposição pode ser apresentada porque se sinta prejudicado pela possível concessão de um registro. Neste caso, eu tenho aqui uma imagem de um vídeo que foi realizado no âmbito do projeto da WIPO, onde retrata uma proprietária de uma pastelaria que constata que um terceiro se encontra a utilizar uma marca similar à sua e está a tentar registá-la. Portanto, a proprietária agora pretende reclamar nesse processo para proteger a sua marca e o seu negócio. Isto quer dizer então que a oposição está sempre prevista em qualquer publicação de um pedido de registro no boletim, seja de que modalidade for. Quando falamos de marcas nacionais ou de logótipos, ela está prevista então no número 1 dos artigos 226 e 286 do Código de Propriedade Industrial, que indica que da apresentação do pedido publica-se aviso no boletim da propriedade industrial, para efeito de reclamação com fundamento nos artigos 232 a 235 ou 289 do CPI, ou para efeitos de observações de terceiros com base nos artigos 231 ou 288 do CPI. Assim, em Portugal temos dois tipos de oposição. A reclamação, para quem se sentir prejudicado e quer reagir contra a violação de direitos prioritários com fundamento nos motivos relativos de recusa, ou as observações de terceiros, para quem pretende reagir contra sinais que contenham elementos proibidos, insuscetíveis de apropriação ou que violam a lei e a ordem pública, tendo em conta os motivos absolutos de recusa. Para apresentar uma oposição, então temos o prazo de dois meses a contar da publicação do pedido de registro no boletim da propriedade industrial e para isso será necessário apresentar um requerimento e também ser devidamente fundamentada. Neste caso, a fundamentação deve ser com base nos artigos que disse há pouco, motivos relativos ou absolutos e também há a possibilidade de juntar elementos de prova para reforçar também as razões da oposição desse reclamante. Pode ser apresentada online ou em papel e também por pessoa singular ou coletiva, diretamente ou através de um representante legal com procuração. Há exceções, neste caso, se for representado por agente oficial da propriedade industrial, já não será necessária a procuração. O valor atualmente é de 54,54 euros online ou 109,08 euros em papel, portanto esta tabela de taxas encontra-se sempre disponível no nosso site e é atualizada anualmente. Também todos os prazos que irei mencionar aqui na minha apresentação, todos eles são prorrogáveis por um mês a pedido do interessado e mediante o pagamento de uma taxa. Relativamente às fases, portanto, assim que é apresentada uma oposição naquele tal prazo de dois meses a contar da publicação do pedido, então o INPE irá notificar o requerente dessa reclamação ou dessas observações terceiros. Este agora tem também agora um prazo de dois meses a contar dessa notificação para apresentar uma contestação refletindo os motivos de recusa. Ambos, tanto o oponente como o requerente, poderão apresentar exposições suplementares até que seja preferida uma decisão final. E, por fim, após análise de toda a documentação apresentada, o INPE emitirá um despacho, notificando as partes envolvidas no processo. E esta decisão pode ser objeto de recurso, no prazo também de dois meses, para o Tribunal da Propriedade Intelectual ou para o Tribunal Arbitral. No que respeita à fundamentação, os principais motivos apresentados nas observações de terceiros são inicialmente os sinais sem caráter distintivo, ou seja, aqueles que são compostos unicamente por indicações exclusivamente genéricas ou descritivas. Temos também os sinais que induzem a erro o consumidor quanto à natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou do serviço a que a marca se dedica. E aqui eu vou dar o exemplo da marca nacional Margarita Brava, que na altura nós aceitámos então as observações, foram consideradas procedentes, porque considerámos que Margarita poderia induzir o consumidor a erro quanto à natureza do produto, ou seja, iria considerar que seria um coquetel e não um vinho, e Brava apenas adjetivaria o elevado grau alcoólico do produto. Por isso as observações de terceiro foram consideradas procedentes. Por fim, outro motivo que aparece várias vezes é o da má-fé, onde se prova que o requerente tem a intenção de obter um benefício, enganando ou prejudicando um terceiro. Relativamente aos principais motivos apresentados em reclamações, os mais comuns são a imitação e a concorrência desleal, portanto o reclamante considera que o pedido de registro é idêntico ou semelhante ao direito prioritário e assinala produtos ou serviços idênticos ou afins, havendo assim a possibilidade de existir concorrência desleal. Também outro motivo é a reprodução ou a imitação de denominação de origem ou de indicação geográfica, que também a Silvia já apresentou, e neste caso do exemplo da Marca Nacional Sempador para assinalar bebidas alcoólicas na classe T3, a reclamação foi considerada procedente por constituir, portanto considerámos que constituía uma imitação às denominações de origem do ouro. Por fim, temos também as marcas notórias, as apresentadas pela Ana, onde a reclamante considera que o pedido de registro constitui uma reprodução ou uma imitação de uma marca notoriamente conhecida em Portugal. Agora, na oposição com esta nova reforma e o novo código, há também uma novidade prevista no artigo 227, onde nos casos em que a reclamação tem como fundamento na existência de uma marca anterior registada há pelo menos 5 anos, a contar da data do pedido de registro ou da data reivindicada. Nesse caso, na contestação, o requerente pode solicitar ao reclamante que a sua marca invocada tem sido objeto de uso sério durante o período de 5 anos consecutivos anteriores às datas que mencionei. Portanto, o reclamante é notificado desse pedido de provas de uso sério e tem um mês para responder, também prerrogável por outro mês. Se não fizer prova, a reclamação é automaticamente considerada imprecedente e, se fizer a prova, ela é então apreciada e poderá ou não ser precedente ou imprecedente. Por fim, aqui relativamente aos possíveis defeitos na oposição. Assim que a oposição é considerada procedente, então há uma recusa do registro. Se for parcialmente procedente, há lugar a uma concessão parcial ou se for imprecedente, há lugar a uma concessão total. Em todo o caso, há sempre hipótese de haver uma recusa provisória do registro, caso se encontrem outros motivos de recusa, motivos absolutos ou relativos. Por fim, há, e no caso das partes chegarem a um acordo, há também então a possibilidade de haver uma desistência da oposição e os direitos coexistirem no mercado. Em resumo, a oposição permite, sim, reforçar a defesa dos direitos. Ela deve ser apresentada no prazo de dois meses a contar da publicação do pedido, do registro no voltinho. Ela deve ser fundamentada mencionando, se possível, os artigos do código e deve ser liquidada a respectiva taxa do ato. Ela pode ser refutada pela requerente através de uma contestação, havendo agora a possibilidade de se solicitar provas de uso à reclamante. E, por fim, será analisada pelo INPE, podendo, no despacho final, ser considerada precedente, parcialmente precedente ou imprecedente. Portanto, cheguei também agora ao fim. A minha apresentação foi um bocadinho mais célere, mas julgo que mencionei todos os principais pontos aqui relativamente à oposição. Se alguém tiver dúvidas, estou disponível para responder. E obrigada pela vossa atenção.